MÚSICA 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 Vai tentar sair jogando, ele vem embora pra ponta do gramado, prefere inverter, rola a bola pra Herreira, na meia lua da sua grande área, o jogador goleirão do Tadjares vai fazer o domínio. Pilhado tá chamando, só pra não deixar passar batido, o passe que o Isla deu pra lateral. Como, ai Arão! Lá vem Tadjares, bala levantada na boca do gol, o Willian Arão falhou, o dedinho é gol! 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 Gol Tadjares! O Willian Arão contra! Ele olha pro Averton Ribeiro e diz, não fui eu! Ah! Foi você sim, o Willian Arão! Foi você, fui eu, foi a nação inteira! E o Willian Arão colocou pra rede, Flamengo 0, Tadjares 1, faltando 11 minutos pra acabar na Argentina! Que coisa, cara! Que coisa, cara! Tadjares 1, Flamengo 0 pro goleirão, Errana, a vida vale mais pro goleirão Santos, a vida vale mais que um gol! Bola pra lateral, arremesso manual pra equipe, mais um pro Rubro Negro, pro Mengão, que já bate, vem jogada pro campo de ataque, dominando a bola curtinha como Andréas Pereira, Andréas Pereira domina, aproxima-se da intermediária, vem pra inversão de jogada, mete a bola pra velocidade, na ponta direita do gramado, vem Flamengo, Isla domina, dá um tapa na bola, meteu pro Arrasca! GOLÁSOOOOO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Flamengo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Que felicidade! Golaço do maior do mundo! E nessa, ninguém pode criticar. O Isla meteu um passe certeiro para o Marrascaeta. Na meia-lua, com veneno, com força, com raiva. O Flamengo empata o jogo na Argentina. Restando 40 minutos e meio para acabar o jogo. Esse tem o sangue de um brasileiro. O Arrascaeta põe para a rede. E a nação do maior do mundo vibra. Vai, Mengão! Tá, Jenis, um Flamengo, um para o Herreira. A vida vale mais que um gol. A gente volta para o contra-ataque. Vem de like, vem de like. Senta o dedo no like. Curte a transmissão da Pan. Tá, Jenis, da bola, cruzamento na grandeira. O toque de trás do Santos. É gol! Gol! Do Tá, Jenis! Elogia o Isla. Elogia o Isla agora, Gabriel. Vai na narração. Eita! A bola curtinha para o Santos. O Santos argentino, que fez o gol. Bola com ele contra a pé do Santos brasileiro. Olha, quase impedido, hein? Mas não dava. Aí o Santos bateu. E o Isla só olhou. E quando ele olha, é um perigo. Porque ele só olha, não joga. É gol do Tadjeris para o Santos. Goleiro. A primeira vida vale mais que um gol. Eu quero ouvir você elogiar o Isla. Eu quero ouvir você elogiar o passe para o meio que ele deu para o gol da Rascaíta. O Isla é um desastre. O Isla no Flamengo é uma tragédia. O Isla, todo jogo do Flamengo tem gol em cima do Isla e gol de uma forma patética. Ele não marca ninguém. Ele não pode ser lateral se ele não consegue marcar ninguém. O Isla é muito ruim no Flamengo. O Isla não pode continuar no Flamengo. É um jogador que ganha 600 mil reais por mês para errar todo o jogo. Não tem como ter calma. Chama o like aí, vai. Deixa o like. Deixa o like. Agora deixa o dislike para o Isla. Deixa o meu Davi Luiz. Lançamento para a Liga de Fundo para o Merva do Ribeiro. Passa a bola, vai para fora. Nada. O Isla é um jogador que ganha 600 mil reais por mês e erra todo o jogo. Não pode continuar com o jogador desse no Flamengo. Que gol ridículo. Ele não marca ninguém. Ele está olhando a bola. E aí ele fica levantando a mãozinha pedindo impedimento. Se estava impedimento foi um dedo da chuteira do jogador. Lance muito duvidoso. Não dá para dizer que foi falha da arbitragem. A falha foi do Isla mais uma vez. E lembrando que o primeiro gol foi contra a do Arão. Um gol bem feio, ridículo ali por parte do Arão. Mas também no lado do Isla, na Avenida Isla. O Isla não pode permanecer no Flamengo. Ele prejudica muito o time do Flamengo defensivamente. E não ajuda muito ofensivamente. Um jogador caro que muita gente na época falou. Ah, é o substituto à altura do Rafinha. E eu falava, não dá para comparar o Isla com o Rafinha. Está aí. Erra o tempo inteiro na lateral do Flamengo. Eu quero ser o centro do gramado. 22 minutos e meio para acabar. Tem metade do segundo tempo pela frente. O Flamengo para tentar o gol de empate. Trabalhada, jogada para o grande círculo do gramado. Vem embora com o Andréos Pereira. Ele solta lateralmente para a Gabi. Mais acuado no campo defensivo do gramado. Mais recuado. Lançamento para o Pedro. O goleiro saiu. É gol. Gol. Do Flamengo. Um gol de milhões na Argentina. O passe do goleiro para o Pedro que limpou o goleiro e colocou para o fundo da rede. Faltando 21 minutos para acabar. O melão empata o jogo. Numa partida emocionante até aqui. De muitos revéses. E o Flamengo marca o dele. E o Flamengo marca o dele com o Pedro que veio do banco de reservas para o seu primeiro lance. Já colocaram a bola para a rede. Tadjeris 2. Flamengo 2. E para o goleirão Pereira. A vida vale mais que um gol. Então é isso pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou do vídeo peço que você deixe seu like. Se inscreva no canal. Você que é novo por aqui tem um botão vermelho aqui embaixo. Clica nele que você vai estar se inscrevendo. E também vai estar ajudando no crescimento do canal. Também segue o canal lá nas redes sociais. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Beleza? Saudações rubro-negras. Seu Silvio, deixa o seu palpite. Seu Silvio. 4x0 São Paulo. 4x0 São Paulo. 5x0 São Paulo. 5x0 São Paulo.